Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer normalmente estar aqui para mais um vídeo com vocês e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho do nosso Styling Riffle aqui, top de linha e uma curiosidade que o pessoal tem me perguntado e eu falei assim, sim, tem como fazer, sim, tem como resolver esse problema tá bom? Então vamos lá com a gente, fiquem até o final, por favor, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá. 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 A caçadora, tá vendo? Caçadora aqui com cano de 24 polegadas. Quando a gente atingir 100 pontos, a gente vai fazer o sorteio dela online, tá bom? E para os retardatários, nós vamos fazer uma rifa aqui da caçadora aqui, a pistola, top de linha também. Ela tem dois estágios de potência. Primeiro, segundo, tá? Tá sem ar, tá? Tá sem ar, tá, pessoal? Falta encher ela aqui, ó. Se você precisar ripar. Não é verdade? Não é verdade? Estou brincando. Bom, vamos lá, pessoal. Pessoal, tá aqui, tá aqui o steering riff. Me fizeram uma pergunta se dava para atirar flechas com o steering riff. Positivo, dá para atirar flecha com o steering riff e é muito fácil e eu vou ensinar para vocês hoje a como fazer isso, tá bom? Olha só, basta você colocar aqui, isso aqui chama REST, tá? Esse negócio chama REST aqui, ok? Não precisa ser assim, você mesmo pode desenvolver um REST, né? Ou um apoio de flecha até de PVC, você pode desenvolver um apoio aqui, porque aqui tem parafuso aqui na frente, onde você pode fixar, esse REST está fixado para o parafuso aqui, então não tem problema algum, mas vamos lá, ó. Pessoal, detalhe, tá? Como o steering riff não tem trato de segurança, sempre você tem que empurrar o gatilho para frente, verificar aqui, ó, antes se não está abrindo, não está abrindo, está belezinha, empurra para frente, ok? Pega aqui, ó, puxou, ó, vou pegar aqui essa flecha sem ponta, que eu já amassei ela, e assim, você pode colocar tanto a ponta vermelha para cima aqui, o, a, eu chamo de pena, você pode colocar tanto a pena para cima, vermelha, quanto você pode colocar a pena para baixo, tá? O que interessa é você colocar aqui alinhadinho, ok? Vou colocar a pena vermelha virada para cima, ok? Vou encaixar aqui bonitinho, está encaixado, olha só como que fica aqui para tirar flechas, tá? Então aqui, ó, bem fixado, está bem tranquilo, eu tenho um apoio aqui no chão, vou tirando um apoio aqui, ok? Ó, beleza? Já existem estilingues que ativam flechas, tá? Por exemplo, esse aqui é um estilingue de caça mesmo, para utilizar flechas. Eu até importei esse estilingue há muito tempo atrás, é da Merckxman, eu acho que é assim que fala, tá bom? Não sei a marca correla, e essa borracha aqui, ó, essa borracha é de 30 libras, ou seja, essa borracha aqui é difícil para esticar para caramba. E engraçado esse estilingue aqui, ele já vem com apoio para flechas, tá? Se você quiser também atirar pedras, você pode atirar, você solta aqui, ó, bem bacana, né? Solta aqui e tira aqui, você pode atirar pedras, tá? Na verdade, é um estilingue normal, que a Merckxman, acho que é assim que fala o nome, a Merckxman transformou para caça com flechas, tá? Só que essas 30 libras aqui, para você puxar aqui por essa cordinha aqui, ó, porque aqui tem a malha, e passa a cordinha nos furos da malha, tá vendo? Aqui tem aqui o furos da malha, puxa aqui. Se você soltar esse nó aqui, você pode atirar pedras normalmente. Passou essa cordinha aqui, eu fiz um nozinho aqui, você pode atirar pedras, tá? No caso aqui, eu vou atirar um aqui para vocês verem. Ó, você vai colocar aqui na cordinha, beleza, tá? Colocou aqui. Quando você puxar esse nozinho, ele já estabiliza, tá vendo? Vou atirar aqui, vou ver se consigo fazer um tiro franquinha aqui. Puxa aqui. Ó, tá vendo aqui? Dessa maneira. E atira. O que acontece é o seguinte, isso aqui é 30 libras. Parece que é fraco, mas não é, pessoal. Tanto é que eu uso esse dispositivo aqui, ó, coloca aqui. Dá um dispositivo para ar, entendeu? Coloco esse dispositivo aqui, que ele funciona como um gatilho para ar e vou colocar aqui, ó. Aí sim eu consigo esticar totalmente ele, ó. Cara, pesa, 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 tá? Pesa muito, ok? Qual é o problema do estilingue, assim? Depois de umas 20 puxadas, você não consegue mais nem mirar. O seu braço treme todinho. E você não consegue fazer uma avisada certa. Ou seja, você dá 10 palos, 20 disparos, você já cansou, tá? Já cansou e você até desanima de caçar ou pescar alguma coisa, um estilingue com uma força dessa. Tem outras mangueirinhas igual a essa daqui, que são mais finas, que são de 15 libras. Olha, facinho de esticar, ó. Facinho de esticar. Muito fácil de esticar. Porém, é claro que não dá a mesma energia que esse estilingue aqui, ok? Não dá a mesma energia. Resolvi, coloquei essa daqui, ó. Olha como é fácil de tirar, né? É uma tranquilidade tirar isso aqui. Coloquei aqui nesse, ó. Ok. Então, o que eu fiz diferente aqui? Aproveitei essa ideia aqui, ó. Tá vendo essa ideia aqui de passar na malha, tá vendo? Passei uma cordinha. Uma cordinha de paracorte, que é muito resistente. Passei a cordinha aqui. Como é muito difícil você segurar isso aqui, ó. Essa bolinha aqui. Ou mesmo segurar aqui. É muito difícil. Coloquei um pedaço de couro aqui, olha só. Apaguei um pedaço de couro. E aí você consegue esticar, ó. Mesmo sendo uma borracha fácil de esticar, também cansa e nunca pega no mesmo lugar. Por incrível que pareça, você atira, bate em cima ou embaixo, do outro lado, você nunca sabe se vai pegar. Então, demanda muito treinamento para você atirar com o estilingue. Tá? Vou beber muito aqui, ó. Olha só. Vou puxar aqui novamente só para vocês verem, ó. Vou colocar aqui. Isso aqui também tem o rest. Você tem que tomar cuidado para que pegue certinho lá. Por isso você tem que ver assim se ele vai passar, tá? Ó, se depender do vídeo passeio aqui, não passa. Então, às vezes tem que virar. Ó, assim passa, ok? Então, vamos lá. Ó. Tá vendo aqui? E agora fica fácil você puxar, ó. Beleza? Como que eu coloquei esse couro aqui, ó. Peguei um couro. Olha só. O que tá vendo aqui é um couro, ó. Olha só. Isso aqui é uma espuma que eu coloquei para ela ficar mais grossa. Mas pode ser qualquer couro resistente. Eu peguei um couro, ok? Vim com um copo d'água. Agora, marquei assim, ó. Em cima. Fiz a bolinha. Fiz a bolinha perfeita. Cortei o couro com a tesoura. Fiz um furo no meio. E fiz um corte assim, ó. Do jeito que tá aqui, ó. Tá vendo? Fiz um corte de laterais. Tá bom? Dessa maneira aqui, ó. Depois que eu cortei redondo assim, Passei aqui por dentro, ó. Passei aqui por dentro. E abri aqui a cordinha, ó. Passei aqui. Passei aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó. Naquele corte lateral que eu fiz. Aí você só precisa puxar. Ó. Tá? Só precisa puxar. Tá vendo aqui? Olha só como é simples. Aí você tem como puxar sem machucar os seus dedos, ó. Tá vendo aqui? Você consegue puxar sem machucar os seus dedos. Ok? Olha que bacana que ficou. O que que eu fiz aqui? Eu peguei a malha que atira pedra. Essa aqui no caso tem duas aqui. Tem os furos aqui no meio já. Passei aqui a cordinha, né. Passei a cordinha aqui, ó. Os furos aqui. E deu um nozinho aqui atrás, ó. Então a flecha vai pisar bem aqui, ó. Ó. Quando você puxar, ele fecha, ó. Então a flecha vai fixada bem aqui. Quando você puxar, ela fecha, ó. Então ela segura a flecha e a flecha fica sentada aqui. Ok? Tá vendo que show de bola? E fica facinho você esticar. E fica fácil... Você prender aqui no gatilho. Leva o gatilho pra frente, vê se ele tá fechado. E você fica fácil. Olha só. Quando você vai colocar aqui, ó. Ó. Olha só. Tá vendo aqui? Você pode puxar aqui que não solta, ó. Olha que maravilha. Tá vendo? Vou mostrar aqui no estilinho que funciona do mesmo jeito, ó. Fixou aqui. E aí você pode puxar. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Fixou, você pode puxar. Pode ser que as penas viraram pra cima. Pode ser que a pena viraram assim. Funciona de qualquer maneira. Tá bom? E aqui, na frente aqui, ó. O que que eu fiz aqui? Peguei esse rest aqui. Esse rest aqui. Tirei. Ó aqui, ó. Já tem o parafuso aqui. Ó. Aqui já tem o furo do parafuso aqui, tá? Então eu tirei o parafuso que vai aqui na frente, que segura o teraband. Tirei o parafuso que segura o teraband. E fixei o rest aqui, o apoio de flecha, ó. Ó. Apertei aqui. E coloquei aqui por trás, ó. E centralizei aqui o furo da flecha. Pronto. O string está pronto pra tirar as flechas. Vamos colocar aqui, ó. Como que eu coloco aqui, ó. Olha só, o jeito que tá aqui. Não pode colocar torto, tá, gente? Coloquei. Vira. Ó. Vira. Aqui. Pra retirar aqui, pessoal, abre. Puxa. Puxa aqui, ó. Passa o furoinho pra cá. E ele sai ali, ó. Tá aqui o string. Vamos colocar aqui de volta, ó. Passa no furinho do centro. Chega bem próximo, ó. Abre aqui, ó. E passa o couro, uma das partes do couro por dentro. Aqui, ó. Aí pode puxar. Sempre lembrando de deixar um nozinho aqui, ó. 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 Que show de bola, ó. E pode puxar tranquilamente. Bom, pessoal. O string riffing está pronto pra tirar flechas, tá? Vou fazer algumas considerações finais. Qual é a vantagem de você utilizar o string riffing em vantagem ao string normal, tá? Em vantagem do string normal, a primeira coisa é a pontaria, ou seja, o ponto de mira. Eu ainda não gostei tanto isso aqui. Eu cortaria aqui essa partizinha aqui. Eu fazia um corte, arrancaria fora, deixaria mais fácil a flecha só apoiada assim, ó, por cima. Ficaria mais fácil de colocar a flecha, tá? Ficaria mais fácil de eu cortar aqui. E ficaria mais fácil de mirar também. Por quê? Eu pegaria o ponto, a massa de mira aqui e a ponta da flecha lá como referência. Então, o meu acerto sairia muito melhor. Então, eu cortaria esse pedaço aqui. Ou faria um novo apoio de flecha aqui em plástico ABS. Que dá pra fazer também, tá? Não tem problema. Eu acho que dá pra fazer tranquilamente. Outro detalhe é o seguinte. Aqui eu estou usando um sorinho bem fraquinho, né? O de 15 libras. Eu posso usar esse aqui de 30, posso usar uma de 45 libras. Que a flecha fica muito mais forte. Só que no string normal, eu não consigo esticar. Eu posso esticar uma, duas, três vezes. Mas várias vezes, 15, 20 vezes, eu não consigo esticar pra fazer uma prática, né? A vantagem do string rifle, né? A vantagem do string rifle, por mais duro que fosse aqui, por mais forte que fosse aqui, você só puxaria uma vez. Vê aqui o gatinho também trabalha. Eu faria força uma vez só. Pegaria aqui, puxaria e colocaria aqui, ó. Tá? Colocaria aqui normalmente. Tá vendo? Tá pronto. Por mais grossa que fosse essa borracha, por mais forte que fosse essa borracha, eu não canso. Eu só vou cansar na puxada. Puxaria e colocaria aqui. E estaria pronto. Ok? Então poderia ser uma de 30 libras, uma de 45 libras. Ou até mais. Depende da força do braço do cara pra puxar, tá? Depende da força do cara pra puxar. Cortaria esse pedacinho aqui em cima. Ou faria um diferente. Ou aproveitando esses parafusos aqui pra fazer apoio. Ficaria bacana também. E é muito prático pra você tirar a flecha, tá? Porque você colocaria... Agora eu vou colocar as pernas amarelas pra cima. Colocaria lá. Olha só. E é fácil de você encaixar a flecha. Né? Encaixei a flecha aqui, ó. Olha só como fica bem fixa, tá? Então, o Styling Rift tem a vantagem de você não cansar. Tá? De você colocar várias e várias borrachas, assim... Vários tipos de borracha. Até pela banca. Aumentando mais a força dele. E continua sendo leve. Ficaria como um arco. Ou como uma besta. Uma palestra, tá? Funcionaria como uma palestra. Só que ocupando muito menos espaço. Se você pensar que uma palestra tem aquela parte de arco do lado aqui. E ocupando muito espaço. Esse aqui não teria problema, tá? Outra coisa. Se você, mesmo que você coloque uma borracha, por exemplo, de 45 libras, com uma ferramenta dessa aqui, você vai colocar e vai puxar até aqui e travar. Você travou aqui e acabou. Porque o gatilho aqui tem força pra segurar. Então, olha só. Tanto faz você colocar a pena vermelha pra cima ou pra baixo, ele vai disparar, ó. Mais longe um pouquinho. Ok? Então, o steaming rifle, se ele estiver equipado com uma flecha top de linha, uma flecha de caça, por exemplo, com certeza você vai poder usar ele como uma balestra, tá? A um custo muito mais baixo que uma balestra, tá? A um custo operacional muito bacana. A vantagem tem de você poder mirar com facilidade. A vantagem tem de você poder utilizar pra pesca. A vantagem tem se você usar fitas mais fraquinhas, você pode fazer tiro ao alvo. E se você quiser colocar fitas mais fortes, você pode usar pra caça de pequeno e médio porte tranquilamente. Então, assim, o steaming rifle, ele vem suprir uma necessidade que eu vejo, assim, do pessoal, o sobrevivencialista, né? Que é aquela pessoa que não quer gastar muito, mas quer um equipamento prático. Isso aqui é bacana pra caramba, tá? Tanto é que ele tem várias e várias utilidades, várias e várias funções que outra coisa não teria, né? O estilingue é bom? É bom pra caramba! Eu tenho aqui o meu estilingue, ó, que eu carrego sempre. Eu tenho meu estilingue aqui, ó, né? O meu estilingue, ele é até bem focado, porque ele é faca, ele é tudo, né? Olha só, ele é faca, né? Ele é faca, ele é canivete, ele tem serrote. Vamos ver aqui, ó. Ó, tem serrote aqui. Tem uma fisga aqui, ó, que eu posso usar tanto pra pescar quanto pra cortar cinto de segurança, né? Coloca aqui no cinto aqui, puxa, ele corta. Ou mesmo pra limpar animais aqui, que você pega no couro animal assim, mexe, ele vai cortar o couro animal tranquilamente. Outro detalhe, que esse estilingue eu posso usar com fita. Olha só também, né? Olha só o meu estilingão aqui, ó. Pra que que eu uso esse estilingue aqui? Pra espantar animais, porque ele não é feito tanto pra matar, ó. Então, quando eu tô numa caça de espera, por exemplo, eu uso pra espantar animais que eu não quero abater. Pelo animal que vem lá só incomodar, não quero matar ele, eu uso isso aqui. Quando eu quero fazer uma caça de subsistência, por exemplo, uma pombinha, uma galinha, um frango, uma perdiz, uma codorna, eu uso esse estilingue aqui, ó. Top de linha, ó. Né? Não cansa pra você esticar, não cansa pra você fazer o abate. Tem as facas, tem tudo. Então, tem esse estilingue aqui que eu sempre carrego comigo. Então, o estilingue que eu vejo no modo V, assim, no modo de V, a utilidade dele é essa. Né? Até por esporte mesmo, tá? Até mesmo por esporte pra você praticar. Agora, quer praticar uma pesca? Quer praticar um abate maior? Quer ter precisão? Quer ter tranquilidade? Não tem nada melhor que estilingue livre. Não conheço nada mais fácil, preciso e prático de utilizar. Atira qualquer coisa, tá? Atira qualquer coisa. Atira pedra, atira esfera, atira setas de pesca, atira flechas. Então, ele é muito completo e prático, tá? A pessoa me pergunta assim, e é caro, Cleves? Eu não acho caro. Por que que eu não acho caro? Porque se você for ver qualquer estilingue no mercado, até na China, você vai pagar 300 reais num estilingue lá, feito de madeira ainda, desculpa eu falar. Mas você pega um estilingue mais melhorzinho, um pouquinho lá, você paga 300, 400, 500 reais. Você vai pagar 350 reais numa máquina dessa aqui, com toda essa praticidade, né? É claro que dá até para pescar com flechas, né? Tipo, se você colocar o molinete ali, você pode pescar também com flechas. E é top, né? A força, quem vai determinar, é o que você colocar aqui, né? Você pode colocar, tipo, um soro mais forte, um mais fraco, depende do que você vai fazer, né? Se você não quer cansar e quer atirar o dia todo, tá aqui, ó, serve e funciona. Hoje, é o produto mais vendido na CO2 Brasil, é o estilingue rifle. Por que que pareça, ele superou as minhas expectativas, tá aqui. O estilingue é um rifle modelo M3, coronha rebaixada, ó, fica facinho de mirar e... Tá aqui. Toda vez que você dispara, ele passa para cá, mas é facinho de voltar, tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho